Vitor Irajá, explica para a gente como foi feito esse monitoramento. Esse monitoramento foi feito pela Controladoria Geral da União, Leandro, exatamente, tentando mapear essa transferência de recursos utilizados, na verdade, utilizando-se, na verdade, a tal emenda de relator, que era, inclusive, muito utilizada pelo governo Bolsonaro para conseguir apoio em torno de seus projetos. Bolsonaro terceiriza, a partir de um esgarçamento da relação com o Congresso Nacional, as responsabilidades em torno do orçamento para o Congresso Nacional, e então a gente percebe o Congresso Nacional operacionalizando esses recursos com menos transparência e muito mais velocidade. E aí o que acontece, de fato, é que expoentes políticos, senadores e deputados conseguem enviar recursos para suas bases de forma mais celere. A gente percebe, Leandro, que o Amapá foi muito beneficiado por essas emendas, cidades pequenas e, vale lembrar, você citou muito bem, Davi Alcolumbre é um dos expoentes do Estado no Senado, inclusive, considerado o franco favorito para suceder Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Uma apuração do Caio Junqueira, de 2021, mostrou que o senador Davi Alcolumbre indicou 1,1 bilhão de reais das emendas de relator, chamadas RP9, e teve 935 milhões de reais empenhados, ou seja, que foram, de fato, a fundo e se transformaram em projetos, em diversos projetos no Estado. Portanto, essa apuração do Caio Junqueira é de acordo com uma planilha de gastos em 2021. Então, de fato, está aí a explicação, Leandro.